Manda o Lula fazer isso aí, ó. Olha, gente, eu vou parar. Agora eu vou para o aeroporto, pegar minha filha lá e meus netos, meus gêmeos. Mas não tem pra ninguém não, viu? É muita gente, não dá. Pelo amor de Deus, gente, como é que pode, rapaz? Tem gente que mais aqui. Tá impossível de circular. Por isso, eu estou indo agora para o aeroporto. Um abraço aí, cara. Bolsonaro 2022.